Fala galera, Márcio Navarro na área, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo ótimo? Eu tô ótimo, graças a Deus, dá pra perceber, né? Eu tô animado, gente, sabe por quê? O canal está chegando a quase 5 mil inscritos, estamos chegando a 5k em menos de dois anos. Eu vou pedir um super favor a todos vocês. Pois é, você não é inscrito no canal ainda? Se inscreve nessa bagaça aqui, clica naquele sininho pra ativar todas as notificações sabendo que aqui tem vídeo todos os dias, meio-dia, seja vídeo de Destiny, de Crash ou qualquer outro vídeo que você vai ver sobre meus trabalhos, sobre minha carreira. Beleza? E outra coisa, já temos a primeira live marcada. Isso! Primeira live do retorno vai ser dia 8 de novembro. No domingo, às 6 da tarde. Então, vamos mandar salve, vamos falar com o geral dois dias antes da estreia de Além da Luz. Então, eu tô muito ansioso pra essa estreia dessa nova DLC de Destiny 2, em que eu volto com a voz do nosso querido derivante. E também vamos falar sobre outros assuntos a respeito de trabalho, a respeito de dublagem, a respeito de game, etc, etc e etc. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, porque a gente já tá chegando a 5K, gente! E pra comemorar, vamos fazer essa live no dia 8 de novembro. Anota aí na sua agenda, 6 da tarde. Valeu, galera! Isso aí, um abraço e fui! Paul! E aí 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 E aí